Fala viciados e viciados em perfumes, hoje eu vou trazer pra vocês um perfume bem baratinho, bem baratinho Perfume nacional, que tá lembrando demais, tá tendo hype aí nas redes sociais Dizendo que ele parece muito com Dior Salvage EDT, tá? É isso mesmo que você escutou agora aí, então é o seguinte, eu vou trazer tudo pra você sobre ele Vídeo de primeiras impressões, tá lacrado, tá? Tô falando do perfume Biografia Assinatura Então vamos lá conhecer juntos aqui agora se esse perfume vale a pena você estar investindo, tá bom? Se realmente lembra um pouco do Dior Salvage, se lembrar um pouquinho, já vale muito a pena você investir seu dinheiro, beleza? Então antes de mais nada, deixa aquele like aí, só o like vai estar ajudando nós também, tá bom? Porque os perfumes tem custo, então a única forma de você me ajudar de volta é você deixando seu like, tá bom? Se inscreva no canal então, roda a vinheta e vamos descobrir aqui agora se vale a pena investir nesse perfume Tô abrindo aqui agora pra vocês, tá? Meu amigo consultor José Nilson da Natura Trouxe para nós esse perfume pra gente estar falando Eu falei, ele falou John, a galera tá falando muito bem desse perfume, lembra aí o Dior Salvage Resinha esse perfume aí, traz pra galera pra ver se vale a pena a galera tá comprando, tá? Vocês gostam desse barulho, né? Vocês gostam? Eu sei que vocês gostam Então vamos abrir aqui agora Vamos conhecer Eu tô com expectativa boa Mas assim, não tô esperando que ele seja um clone, um contratipo, nada do tipo não Eu acho que ele vai lembrar bastante, sim, o Dior Salvage um pouquinho, entendeu? E assim, tem a essência da biografia, o frasco e tudo mais Vamos conhecer a flagrança, a flagrança, tá? Então assim, tô aqui no estilo aqui meio inverno, meio primavera, né? Como vocês podem ver Bem primavera Tô de primavera por baixo Mas tá frio ainda, então tô usando um casaquinho aqui, beleza? Bom, vamos aplicar aqui, vamos ver Vamos lá, vamos lá Não conhecia antes, vou conhecer agora e vou trazer a real pra vocês, hein? Aplicando E aí? Sentiu o perfume Jesus amado, o que que é isso? Gente do céu! Não é papo, não é papo, tá? É conversa séria Eu acho que não tem nem como eu tentar desmistificar, falar outra coisa Enfim, gente Ó Tá aprovado, tá aprovado Lembra demais, sim O Dior Salvage Meu Deus do céu, gente Ó, as notas aqui pegando por cabeça mais ou menos Tem lavanda, tem couro, tem pimenta rosa Sente-se aqui Sálvia Parece que tem Paulo Santo também nessa essência da biografia, né? Vetiver também Gente, ele tem assim uma aura totalmente Dior Salvage Realmente É um Dior Salvage nacional Não conhecia ele antes Olha, se passa por um Dior Salvage Tranquilamente Não é papo Não é papo Vale sim investimento E aí o meu amigo José News falou John, eu tenho um cupom de desconto pra galera aí Porque ele é caro, né? Então eu vou passar pra vocês o cupom de desconto Se liga no cupom de desconto que tá rolando O valor dele normal Do biografia assinatura Que lembra o Dior Salvage É no valor de R$150, tá? Valor promocional Ele sai no valor de R$104 Pô, John, tá caro, velho Não vou pagar R$100 e pouco no perfume Que mais R$300 Eu compro o Dior Salvage E aí, meu amigo consultor Diamante na Natura O que que ele consegue? Reduzir mais ainda o preço Então é o seguinte Com o cupom SETEMBRO+, Essa promoção só é válida até dia 30 de setembro Tá bom? Ele vai ficar no valor de R$76,50 R$76,50 Você vai cheirar de Dior Salvage pelas ruas Pelo seu trabalho Perfume ótimo pra esse tipo de ocasião Vai bem na primavera Vai bem no verão Vai bem pro trabalho Perfume super coringa Olha Indico demais pra vocês Lembra-se de Dior Salvage Se você tá com o bolso aí um pouco mais na dificuldade Estamos em crise e tudo mais Compre esse perfume aqui E se perguntarem Fala que você tá com Dior Salvage Tá bom? Fico por aqui Indico sim pra vocês Aproveitem, tá? O link tá na descrição aí Tá bem? Então aproveite Corre lá e compra o seu perfume Tá bom? Compre o seu biografia Assinatura Antes que acabem os estoques Tá bom? E antes que acaba também a promoção Corra!